Olá galera que se liga com a gente, grande abraço moçada, estamos chegando com o nosso programa Freeway Isso mesmo, a minha, a sua, a nossa, a agenda eletrônica Olha, e não vamos perder tempo não, no programa de hoje você vai conferir Big Balling, diversão o ano inteiro, aliás agora aos sábados no Big Balling o funk faz a festa junto com você Há duas semanas atrás estivemos no Big Balling e você vai conferir aí os melhores momentos de mais uma noite de funk E ainda, Três Brothers Botequim, o seu pagode de sábado tem novo endereço Três Brothers Botequim, que fica na rua Itajaí, claro, sempre com o comando de Marcinho Duan e convidados Além disso, tem os toques do Se Liga Aí, saiba onde vai rolar a sua balada, o programa Freeway já está no ar, é pra você A partir de agora Você vai entrar no ritmo da balada Está começando o programa Freeway Olá galera, grande abraço, estamos chegando com o nosso programa Freeway Abraço pra essa moçada que se liga sempre com a gente, finalzinho de junho, já começo do mês de julho E assim segue o ano, e assim segue a vida Não vamos perder tempo não, a produção deste programa é da galera da Memoriza Eu sou o Vander Luiz Vamos juntos, primeira matéria de hoje, Big Bole, todos os sábados o Big Bole é assim ó Uma balada de funk melhor que a outra É pra conferir, claro, é só você conferir as baladas de sábado do Big Bole Freeway esteve lá duas semanas atrás E eu estive ao lado do Fabiano Ramos, você acompanha os melhores momentos de mais uma noite de funk no Big Bole Na tela aí, manda aí ler no potes O Rose das Maravilhas é a nova sensação Muito bom o Neco Blue? Esse ambiente aqui tá bom? Tá demais, pode estar melhor quando o Neco Blue chegar Muito bom, gostado Sempre aqui? Não muito, mas o show de funk sempre Ah, muito ótimo, maravilhoso Nossa, muito legal Olha o que vem pro show do Neco Blue que é o fluxo Meu, muito bom, tá muito bom mesmo Como é que tá essa noite aqui no Big Bole? Tá ótima Boa Tá boa Quem tá faltando aqui? Nego Blue O MC Nego Blue, né? O que é que tá festa aqui? Muita agitada, muita galera, tá muito animado Muita, é, sempre tá assim Essa festa tá demais, hoje vai bombar, hein? Mulherada Só vai, muita festa, curtição e vida louca O On-Space O Lincoln O Moço esquerdo só tem peixe E o direito tá cheio de onça Ai, meu Deus, só é consumir a louca Já que as poderosas da presente Vamos do jeito certo, hein Esse é o ritmo, hein Esse é o bravo, moleque É de rádio, é de tipo um bodycat Destaque na capa da sete Se dá uma canção da nete Poderosa Maravilhosa Onde passa e incomoda Onde passa e incomoda E do lado da bíblia está na sua bela Essa mina está na quente É uma bíblia que ele é Charles Fischer, Big Ball Como sempre, surpreendente É isso aí, o Big Ball Como eu falei, o Big Ball está só começando o ano, né E agora começa uma nova fase no sábado Todos os sábados, além do Eletro, do Raul Do sertaneiro Sempre vai ter uma atração de funk A gente viu que no mercado Está todo mundo indo para o lado do sertanejo Então a gente investe no mercado que está carente Porque é o mercado do funk que vem crescendo muito E o Big Ball Aliás, é uma casa que toca funk aqui há 14 anos Não é uma moda de agora, né É uma casa que valoriza e trabalha o funk há 14 anos E agora trazendo os shows quentes aí Aliás, hoje vem o mundo, semana que vem tem mais É, tem o MC Rodolfinho nesse sábado É, dia 15 o MC Rodolfinho É, vem aí Catra Vem aí Anitta em agosto Os melhores shows de funk aqui no Big Ball Sábios E para o Festival de Dança O que o Big Ball está preparando? No Festival de Dança a gente está preparando mais uma programação para 10 noites Todas as noites teremos uma atração aqui no Big Ball E a casa vai bombar mais uma vez Prepare aí Big Ball é a casa do festival Para terminar Jeque e Flamengo Para terminar, falando sobre o Jeque e o Flamengo É Jeque, né meu? Pô, Jeque Flamengo é lá no Rio de Janeiro, aqui é Jeque É Jeque, maluco Série A? Oi? Série A? Se Deus quiser, ano que vem o João Emílio vai estar na Série A Quem você mais gosta aqui no Big Ball? Oi? Quem você mais gosta aqui no Big Ball? Tudo É um Big Ball Ótimo O Big Ball, como sempre, bombando A casa lotada O Charlie e o pessoal aqui no Fernando Rio Então, todos os parabéns Alô galera, ligado aí no Freeway Estamos chegando aqui diretamente do Big Ball Com o show do MC Blue Ele que vai levando a bola, tocando para o Wanderluiz Wanderluiz prosseguindo a pista Chegou Charles Fischer Dominou no peito Botou o balão no chão Entrou na área Preparou, bateu a gol É o Flux É o Flux É o Flux Chupa aquele mar, Zé Faz cara feio, neném Aqui no Freeway Menino, menino, são os parceiros Chupa, nosso roteiro Onde vai ter moleque e sabaguete Se liga no que entra toda com a gente, velho Vem, porra de tabaco, ela vem E acabar de vermelho É que hoje Mas tá do jeito que a minha gosta Com o estado em toda a sebrada Pra todas as mulheres que andam na moda Essa é pra você É a tentação Qualidade de vida Pra na missão Bota pra ele na rua Porque ela não se amada Maravilha, chora, mangueira O amigo que vence o sol Vem comigo nessa vibe Essa festa vai com a testagem Para o divano Se eu vi, eu te cantite Me é que flui, eu me abro, eu te peguei Ouro, o branco, o branco, o branco, o branco, o branco, o matrisa O inteiro, o outro, o matrisa Vai pagar os melhores manteles Aí fica bacana Aí fica bacana Olha, entende, rádio Aí fica bacana Aí fica bacana Olha, entende, rádio Aí fica bacana Rádio Só todo jeito que a minha gosta A maioria é a mulher É a Big Bole Tá aí o Big Bole A cordeira que rola todos os sábados da tarde No 3 Brothers Boutique Do nosso amigo Robson Programa Freeway Oferecimento cultural Litoral Soluções em comércio exterior Com a litoral Todo porto é seguro São Francisco do Sul Red Horse Energy Dream Energia noite e dia Distribuído pela Caninha 101 do Brasil Joinville O Z Games A maior rede de games do Brasil Rio Joinville Garten Shopping Fone 3043-9377 Autoescola Aventureiro Rua Tuiuti 1694 Joinville Fone 3027-2786 Base Gráfica Expressa Avenida Procópio Gomes 485 Joinville Fone 3025-4474 Maga Tatu Clinic Rua Tijucas Esquina com o Dr. João Colim 598 Sala 3 Fone 3433-4542 Mulher de Fases Rua Comandante Eugênio Leper Número 41 Em frente à Biblioteca Pública Fone 3422-1226 Infinity Cell Celulares do Big Sul Fone 3028-2250 Adriano Lanches Getúlio Vargas 850 Joinville Com teleentrega até as 4 da manhã Fones 3025-1667 E 3433-0588 Joinvix Hospedagem de site www.joinvix.com.br Autoescola Aventureiro Primeira habilitação, renovação e mudança de categoria Para carros e motos com pista de treinamento Carros e salas e aulas climatizados E instrutores capacitados Autoescola Aventureiro Você na direção certa Rua Toyota 1694 Flore 3027-2786 Joinville Alta tecnologia Agilidade e soluções corporativas Esta é a força da marca Joinvix Surpreendendo a cada atendimento seus clientes e parceiros Com inovação, ética e respeito Acesse www.joinvix.com.br E saiba mais o que esta marca pode te oferecer Joinvix Criativa e ágil Com a Litoral, todo porto é seguro Mais de 20 anos de experiência Garantem conhecimento, credibilidade e agilidade Além da facilidade de encontrar tudo em um só lugar O mundo fica pequeno com a Litoral Mulher de Fases Mulher de Fases Moda Menina e Mulher Pra você que gosta de se produzir bem Para festas e baladas Conheça a nossa loja e apaixone-se Surpreenda-se Conquiste E seduza Mulher de Fases Rua Comandante Eugênio Leper Número 41 Em frente a Biblioteca Pública Fone 3422-1226 Visite nossa fanpage no facebook.com Barra Mulher de Fases Mulher de Fases Red Horse Energia, noite e dia Valeu galera, tá na hora do Se Liga Aí Agenda do programa Freeway Oferecimento Loja Mulher de Fases A loja pra você menina e mulher E atenção, você que é servidor público municipal e associado Agora você pode comprar na loja Mulher de Fases E descontar em folha de pagamento Informe-se já Olha, sabadão tem balada no Big Bone Nesse sabadão, 29 de junho Mais uma grande festa VIP Funk Show Com o bonde das Chocolícias Censura 16 anos Muito funk Muita badalação E vem aí sábado que vem Primeiro sábado de julho de 2013 Dia 6 Mais uma balada de funk Com o MC Long O Big Bone é assim Diversão o ano inteiro Confira toda a programação e agenda completa No site do Big Bone Bigbone.com.br E a Mansão Country Apresenta nas noites de sábados e quintas Muita festa e badalação Sempre com grandes atrações Nesse sábado 29 de junho O melhor do sertanejo universitário Com Wesley, Tiago e Bonatelli e Daniel Na noite entre amigos A partir das 11 da noite E a festa promete Já na próxima quinta-feira, dia 4 de julho A balada continua Confira toda a programação acessando Mansão.com.br E a festa da Tainha de Moneário Barra do Sul Está chegando De 10 a 14 de julho Venha participar da 21ª edição Da festa da Tainha 2013 Shows nacionais Apresentações locais Diversão, alegria E muita gastronomia A base da estrela da festa Diversos pratos produzidos A base de Tainha Para você se deliciar Festa da Tainha 2013 De 10 a 14 de julho Em Moneário Barra do Sul Você é nosso convidado E na Idengold Todas as sextas e sábados Uma super balada sertaneja Para você se reunir com os amigos E fazer a festa Sabadão 29 de junho As duplas Bruno e Bernardi E Luciano e Gabriel Prometem fazer a festa Já na próxima sexta-feira 5 de julho A festa continua Com muito sertanejo universitário Agenda com toda a programação completa Acesse idengold.com.br E todos os sábados Rola muito pagode Para você no Bar Três Brothers Boutiquim É o pagode dos amigos Sempre com o comando De Marcinho do Oi Convidados Pagode dos amigos Com início às 4 da tarde Com entrada franca E com 10 free Para elas Até às 6 da tarde Já no domingo Tem pagode Sertanejo Com início às 4 da tarde Três Brothers Boutiquim Na rua Itajaí 232 Centro Joinville Informações e agenda Completa Acesse Facebook.com.br Três Brothers Boutiquim E dia 13 de julho Uma das feijoadas mais tradicionais De Joinville está de volta Sexta feijoada Do grupo Beira Samba Gastronomia Diversão E muita música Além do grupo Beira Samba A festa terá também A cantora Ana Clara E show nacional Com o cantor Royce Do Cavaco Sexta feijoada Do grupo Beira Samba Dia 13 de julho No restaurante Joy Tequila Next Associar Em Veracruz Com cobertura do programa Freeway Na Midi Country Bar Sabadão tem balada Sertanejo E sempre com grandes atrações E nesse sábado Dia 29 Tem a dupla Theo e Edu Animando a festa Já na próxima sexta-feira Dia 5 de julho A balada continua Com o melhor do sertanejo Universitário Com mais informações Acesse Facebook.com Barra Midi Country Bar E o Bovarris Nugget Club Apresenta Nesse sábado 29 de junho A banda Zipdor Que tem seu repertório Voltado para bandas Consagradas do rock Em uma década de 60 Som de primeira E muito alto astral Pra você se divertir E fazer a festa E de terça a sexta-feira Melhor happy hour É pra você No Bova A partir das 6 da tarde Sinuca Cerveja gelada Muito rock and roll E sempre com ótimas atrações Mais informações Programação completa No site www.bovarrisnuggetclub.com.br E vem aí galera Dia 13 de julho Mais uma balada Adore E nessa edição Com a grande atração Dexters Sábado 13 de julho Aguardem Mais informações Acesse JoinvilleSquareGarden.com.br Nesse sabadão 29 de junho Em Namu Tem um dose dupla Sentanejo Universitário Com a banda Moon Country E pagode com o grupo Virado o avesso Já na próxima Quinta-feira Dia 4 de julho Tem a balada Moon Country Com a banda Moon Country E convidados Quer saber mais? Acesse moon.com.br E todos os domingos Uma vibe muito diferente E animada rola No DJ Na Via Gastronômica Em Joinville É o Classic Sunday Com início às 7 da noite A balada diferenciada Reúne os grandes sucessos De castas noturnas Que fizeram história Em Joinville Como Hanna Rutana Vieira Seven Club Hari Adjami Chamonix Baturité Fábrica 2 E outras E a cada domingo DJ e produtor Rodrigo Aguiar Recebe DJs convidados Neste domingão 30 de junho Os convidados são Cris Gilguin E Sandro Chibica Classic Sunday A balada diferente Todos os domingos No DJ Via Gastronômica Em Joinville E atenção Para todas as festas E baladas Verifique classificação Inigativa As informações contidas Na agenda do Se Liga e do programa Freeway São baseadas em conteúdos Publicados nas redes sociais De cada casa E atenção Você que é servidor público Municipal E associado Agora pode comprar Na loja Mulher de Fases E descontar Em folha de pagamento Consulte na sua empresa Programa Freeway Oferecimento cultural Litoral Soluções em comércio exterior Com a litoral Todo porto é seguro São Francisco do Sul Red Horse Energy Dream Energia Noite e Dia Distribuído pela Caninha 101 do Brasil Joinville UZ Games A maior rede de games do Brasil Rio Joinville Garten Shopping Fone 3043-9377 Autoescola Aventureiro Rua Tuiuti 1694 Joinville Fone 3027-2786 Base Gráfica Expressa Avenida Procópio Gomes 485 Joinville Fone 3025-4474 Maga Tatu Clinic Rua Tijucas Esquina com a doutor João Colim 598 Sala 3 Fone 3433-4542 Mulher de Fases Rua Comandante Eugênio Leper Número 41 Em frente à Biblioteca Pública Fone 3422-1226 Infinity Cell Celulares do Big Sul Fone 3028-2250 Adriano Lanches Getúlio Vargas 850 Joinville Com teleentrega até às 4 da manhã Fones 3025-1667 E 3433-0588 Joinvix Hospedagem de site www.joenvix.com.br Valeu galera, beleza? Estamos voltando com o nosso programa Freeway É isso mesmo que você ouviu Um abraço para a galera aí da loja Mulher de Fases Agora é assim, né? Atenção você que é servidor municipal Você que é associado Você pode comprar na loja Mulher de Fases E claro, descontar em folha de pagamento Saiba mais do regulamento na sua empresa Valeu? Informe-se do regulamento Aproveite Compre aí na loja Mulher de Fases Você que é servidor público municipal E associado E pode descontar em folha de pagamento Valeu Lígia Beijão Um abraço para a galera da loja Mulher de Fases Olha, seguinte Há duas semanas atrás Também estive no 3 Brothers Botequim Que fica na rua Itajai 232 Ontem todos os sábados à tarde Rola um super pagode Com o Marcinho do Ano e convidados E no domingo também tem pagode E aí com o sertanejo Mas no sábado à tarde O endereço do pagode É no 3 Brothers Muito querido nosso amigo Robson Estive lá E você acompanha os melhores momentos Agora aqui no Freeway Metei na tela aí, Lenon Para a galera que está ligada no programa Freeway Estamos aqui no 3 Brothers Botequim Onde todo sábado e domingo Rola muito pagode de primeira Marcinho do Ano e banda mandando ver ali Nesse momento Tem a galera aqui fazendo a festa Se divertindo para valer E a gente vai bater um papo Com a galera que curta esse novo ponte do pagode Aqui em Joinville Fala galera Eu sou o Juliano Schmidt E também estou aqui no Freeway Olá galera Eu sou o Gabriel Fronzo E também estou aqui no Freeway Alô galera Eu sou o Marcinho do Ano e também estou ligadinho aqui no programa Freeway Valeu Galera que se liga no programa Freeway Estamos aqui no 3 Brothers Botequim Na Rua Itajaí Que já há algum tempo Virou o ponte do pagode Aqui em Joinville Sábados à tarde E agora também aos domingos E aos domingos a diferença É que tem o sertanejo universitário Agora está aqui um cara Que eu conheci no tempo É do Bovarrí Que está comandando agora O 3 Brothers Botequim Robson Primeiramente parabéns Por essa festa maravilhosa Obrigado Wander Boa noite É um prazer nosso Estar aqui junto com vocês No programa Freeway E é isso aí mesmo Aos sábados do pagode E domingo a gente está investindo no sertanejo E todo sábado o pagode começa por volta de 4 da tarde É isso? Isso A partir das 4 horas da tarde Com coquetel para as mulheres frias Das 4 às 6 da tarde Das 16 às 18 Ou caipirinha também Tem o mês que é das caipirinhas para elas também Isso varia muito né? E tem o Facebook Que vocês sempre estão compartilhando Para as promoções também Além que a galera acompanha aqui no programa Freeway também Isso Tem a nossa fanpage lá do bar 3 Brothers Botequim Que daí tem a programação nossa também lá Legal O bar aqui durante a semana funciona Mas o pagode no sábado aqui é o pote Jogo do Jack Dá para assistir aqui? Sim A galera vem assistir o jogo do Jack Durante a semana Durante a noite O bar abre de manhã E só fecha na madruga só Todos os dias no caso De segunda a segunda Agora para terminar É o segredo disso aí que está cheio hoje Sempre Isso é trabalho e humildade Sempre humildade no que tu faz E um dia tu consegue É isso aí Sucesso Parabéns E obrigado pela parceria com o programa Freeway Obrigado Bandeira É isso aí Tamo junto Falei com o Robson Comandante do 3 Brothers Botequim Aqui na rua Itajaí Pagode Sábado da tarde Pagode Domingo Com o sertanejo Vem para cá Muito bem Vamos lá Vamos bater um papo para a galera Para saber como é que é o clima Nesse pagode aqui no 3 Brothers Botequim Na rua Itajaí Joinville Se eu chegar aqui Pagode Assim É gostoso É legal É tudo de bom Pagode É a nossa raiz A nossa história Acho que o brasileiro Joinville Gosta de pagode E tem que ter mais Tem que acontecer mesmo E o bom que é no sábado E o pessoal fica aqui no meio E se divertindo Fica aqui no meio Está todo mundo em casa E esse pagode Como assim o do rock A banda é ótima O local é legal Eu acho que a noite do Rio de Janeiro Estava precisando de um local assim E o sábado à noite promete Venho para cá Que está maravilhoso E esse bar aqui Virou referência no pagode Com certeza Sábado no final de tarde Nesse noite Mas isso vai adentro ainda Com certeza Não tem dúvidas Venho para cá O pessoal é legal É bem-vindo É um atendimento Toda estrutura É legal para ter Os atores Isso ali é suprimento Isso ali é suprimento Aquelas cervejas Sem dúvida E o pagode aqui Todo sábado Isso é para incrementar É um pagode bom desse Uma cervejinha E essas mulheres bonitas E a festa é aqui A concentração Sem dúvida Boa noite Boa noite Menina bonita Garota bonita Tem que falar com o Freeway Ah, é claro Como é que é o seu nome? Karen Vamos? Karen Karen Tem duas uma coisa Como é que é esse pagode Aqui todo sábado É a primeira vez Está vendo? É a primeira vez Estou ouvindo Meu, muito bom Vou te contar um segredo É a primeira vez Que o Freeway Está vindo aqui também Ah, então Estamos quentes Então, né? O que é que você achou Aqui da estrutura O pagode lá no meio Com o Marcinho do An E vocês aqui Curtindo Eu acredito Está muito bom Está passeado E curtindo bastante Muito bom Como é que você soube Desse pagode aqui? Indicação de amigos Amigos? Isso E aí, resolveu vir? Foi? Resolveu vir para conferir? Vim ver Estou gostando O que você está achando De estrutura aqui? Muito bom Tudo ótimo O pagode para os amigos É sempre bom Agora você vem sempre Aqui nesse pagode? Não Vim há pouco tempo É muito bom aqui Bom Se tem um cara que eu gosto Admiro o trabalho dele Juliano Schmidt Cara bacana Coerente E muito profissional E hoje Nada de trabalho Só pagode A gente teve folga Porque o Joinville Ganhou do Alvair Finalmente Ganhou fora de casa Graças a Deus Ganhou fora de casa Aí lógico Sábado A folga A folga oferecida Amanhã tem trabalho Tem representação Do Joinville Tem que trabalhar Mas hoje O pagode dos amigos Nosso amigo Marcinho E o bom aqui Juliano Schmidt Que até pouco tempo atrás Não tinha esse bar Aqui com entretenimento E de repente Virou um monte O movimento Do pagode do Joinville Pois é Esse é um bar simples Um bar legal Tranquilo Muita gente Às vezes não dá nada Mas olha Sambinha rola A galera vem É muito bacana Realmente E o bom é por isso Que reúne o pessoal O pessoal gosta Se divertindo muito Por aqui Tá muito bom Vou deixar você Curtir com os amigos Aí porque Afinal de contas Hoje é a sua folga Eu trabalho Mas sou seu fã E sempre acompanho o seu trabalho Um abraço Legal Um abraço Um abraço pra vocês todos E eu vou olhar Tem que desfazar Ela me provoca Freeway Pagode de primeira Gente bonita Clima bacana Tá todo mundo aqui Pagode dos amigos Sempre sucesso Hoje mais uma vez Fui convidado Meu parceiro Marcinho Duan Então vai fazer aquele Pagodezinho aí Aquele corno Agora hoje é Marcinho Duan E convidados Hoje é Marcinho Duan E convidados Macarrão CD Toco pretinho Letícia Vem cá Letícia Letícia A Letícia canta um samba de raiz Muito legal Muito bom Muito bom Muito bom Oi gente Oi Olha Eu tive o prazer de entrevistar a Laís A Letícia Perdão No meu outro programa Que é o programa Show da Noite Na TV Babitoga E você simplesmente mandou muito bem Imagina Obrigada Pelo convite do programa Que é ótimo Assistir também a reprise Na sexta-feira E a gente tá aí né Tá aí no samba Tá aí no pagode Curtindo, cantando Junto Porque isso aqui é o que vale né Vandero Marcinho Duan Beleza, tudo certo Tudo certo Eu vou falar aqui Eu vou falar lá Esse aqui e aqui agora Rapidinho pra galera aí Mandando ver todo sábado Esse esquema aqui né Todo sábado Marcinho Duan E convidados Hoje eu trouxe macarrão E trouxe Letícia Oliveira Uma cantora de samba Aqui da De Joinville e região também Todo sábado A partir das quatro da tarde É isso aqui Vandão Pagode, gente bonita Samba no pé Isso aqui é dos amigos Afinal Olha, vocês estão de parabéns Porque até pouco tempo atrás Nós não tínhamos um local assim De pagode sábado à tarde Não tinha nada Agora brotou mais uns quatro ou cinco O que dá certo É isso aí É amizade O resto é resto É genérico Aqui é original Pagode dos amigos Freeway Tamo junto sempre Agora pra terminar assim ó Solteiro sim Sozinho nunca Fazer a mão Não quer dizer se amarrar não Vem com a gente Bom, só comecei a pouco Juliano Simito Espera Na comunicação Agora eu vou falar com o gigante Na comunicação Obrigado, obrigado Obrigado Ele não me humilhou Gabriel Proz Prazer em ver ser você Conosso no Frio Prazer, prazer Um beijo pra rapaziada O Frio E um beijo pra todo mundo Que tá aqui no Marcinho Primeiramente Jack Tranquilo Vamos subir esse ano Tenho certeza que a gente Vai conseguir subir Te imitar nos dedos E esse ano vai ser Jack na cabeça E chupa que o limão é azedo É verdade Como diz o alemão Chupa que o limão é azedo Agora uma coisa Até pouco tempo atrás Nós não tínhamos um local De pagode Só em vila Estiva assim como esse bar aqui E eu ouvi nas transmissões Da 89 Ouvi você morar Agora vamos para o brother Brothers As pretensões noturnas Começam aqui no Marcinho Então a gente vem pra cá Todo sábado É um lugar de samba gostoso Samba de roda Gente bonita E todo sábado A gente tem um local marcado aqui Ele está com o chinelo da humildade hoje Aqui ó Chinelo da humildade Essa é da humildade Essa é da humildade Essa é da humildade Eu vi tranquilo Valeu Beleza Está aí para você então Três brothers Botequins Sábados Pagode a partir das 4 da tarde Sempre com o Marcinho Duan E convidados No domingo também tem pagode Aí já com o sertanejo Lembrando que a entrada é franca E elas tem coquetel Tem coquetéis aí É free Até às 6 da tarde No 3 Brothers Botequim Olha antes de terminar o programa Vem aí dia 13 de julho A sexta feijoada do grupo Beira Samba Que vai acontecer No Joy Tequila Na Sociedade Veracruz Não dá pra perder essa festa não Moçada Não dá pra perder não Olha no programa de semana que vem Vocês vão acompanhar aqui Uma super matéria que fizemos aí Na Expo Super No stand da Red Horse Energy Drink Que é patrocinadora aqui também Do programa Freeway E também uma super matéria aí Do Classic Sunday A sua balada de domingo No Didi Na Via Gastronômica Está afim de rever nossas matérias? Entre lá no nosso canal do Youtube Ou então no facebook.com Barra programa Freeway Moçada No mais um ótimo final de semana Já na sequência Boa semana pra todo mundo E a gente se vê Nas baladas da vida Tchau Se é balada Esse é o programa Tchau Tchau Tchau